Merda, faz meia hora que eu tô tentando gravar isso aqui, mas não tá funcionando. Porque tem um povo aqui do lado da minha casa que tão falando tão alto, mas tão alto, que tá atrapalhando. E eu tô ficando revoltada. Então, gente, eu fiz um roteiro maravilhoso. Mas eu não contei com a minha voz. E a voz do Jimin saiu muito criança. Tipo, extremo. Ele parece que tem cinco anos, mais ou menos. Eu não sei, mas a voz dele saiu muito de criança. Eu fiquei tipo, meu Deus, não era o meu objetivo. O que eu vou fazer agora? Eu nem tô querendo postar esse vídeo, mas eu vou postar porque deu trabalho sim. E eu vou postar. Então eu quero que vocês me compreendam, porque não foi a minha intenção a voz dele sair assim. A minha voz não quis colaborar e a voz dele saiu assim, tipo, criança, extremo, total. Gente, o Jimin tem 18 anos, tá bom? Só que deu errado na minha voz. Isso saiu daquele jeito e eu não quero excluir o meu conteúdo. Então eu espero que vocês aceitem do jeito que tá. E é isso. Entendeu? Era só isso mesmo. Eu também fiquei nervosa por causa do roteiro, gente. Eu mudei tudo. E por causa que eu mudei, vai ter mais. É, vai ter mais capítulos. E eu me conheço. Eu me conheço muito bem. Eu sei que eu vou atualizar daqui depois de um mês. Porque eu me conheço. Eu enrolo muito, então eu tô preocupada com isso também. Eu vou tentar atualizar. Se tiver visualizações, alguém tiver visto isso, eu vou tentar atualizar. Agora, se ninguém tiver visto, eu não vou fazer nem esforço. É só isso mesmo. Passando pra avisar que isso aqui é apenas entretenimento. Coloca isso na sua cachola, tá bom? Isso aqui não é real. Não é real. Então, é isso mesmo. Mas que medo, velho. O Djongu tá demorando demais. Ainda bem que eu tô fazendo academia. Se eu ver alguém, ó. Eu mato. Tudo bem que é dois dias que eu comecei a fazer, né? Mas tá dando resultado, sim. O que que é isso? Quem tá aí? Olha, eu sei lutar karate, tá? Eu sou faixa... É... É... Verde. Verde. Eu sou faixa verde. Existe faixa verde? Não tô nem aí. Eu sei. Quem é? Pera. Criança? O que que você tá fazendo na rua hora dessa ainda? O Dimin não é criança. E... 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 Eu não... Não tenho em casa, não. Ok. Eu não sei quem é Dimin. Ele é seu irmão? Algum parente seu? Você quer que eu te leve até ele? Não, moça. O Dimin não é o irmão do Dimin. O Dimin é o Dimin. Ok, mocinho. Esse Dimin parece ser legal, porque você não para de falar dele. Caraca, velho. Você merece o Oscar da pessoa mais lerda do mundo. Você é muito lerda, viu? Seu filho de um... Opa! Sem palavrões. Esqueceu, dona Kira, que temos uma criança no recinto? Tá, 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 tá. Que seja. Então, Dimin. Dimin, cadê os seus pais? Você tá aqui sozinho? O Dimin, ele não sabe onde tá o papai dele. E... E... Ele mora aqui. Hum... Nesse peco. Frio. Escuro. Sozinho. Ai, que hérola, que fofinho. Ai, vamos levar ele pra gente. É... Com licença, Dimin. Dimin, vem cá. Rapidinho. Preciso falar com você. Você tá pensando em levar um desconhecido para a nossa casa. Que a gente nem conhece direito. E se for um psicopata que quer matar a gente? Depois comer a nossa carne e vive? Não, peraí. Não, calma. Ai, Kira, você é... Ai, você é muito estranha, viu? Não, eu não tô pensando em levar ele pra casa. Tô pensando... Da gente levar ele, pelo menos hoje, pra cuidar dele. Depois a gente vê o que que faz. Por favor, Kira. Você não vai deixar ele no escuro. Sozinho. Né? Sem graça. Ok. Vamos levar ele pra nossa casa. Mas é só hoje. Depois a gente vê o que que vai fazer com ele, ok? Ei, Dimin. Vem aqui. A gente quer falar alguma coisa muito importante com você. Bom, Dimin, como eu sou uma pessoa de bom coração, né? Eu tava pensando aqui, conversando com o Junko. Você quer ir pra casa com a gente? Vocês levariam eu pra casa de vocês? Mas vocês não têm medo do Dimin? O Dimin, ele é muito estranho. Ele é muito feio. Ninguém gosta do Dimin. Ei, pequeno, não fala isso. Você é perfeito, olha. Você é bonitinho. Você é perfeito, Dimin. Pera de besteira. Ok, chega de melosidade. Vamos logo pro carro que eu não quero ficar mais nem um segundo nesse beco. E andem logo. Para de ficar olhando pra minha cara como se eu fosse a pior coisa do mundo. Ele dormiu? Dormeu sim, ele tá dormindo. Ai, Kira. Olha que bonitinho. Como alguém consegue abandonar algo assim? Eu não sei, Junko. Eu não sei. As pessoas hoje em dia não têm um coração bom. Ele é tão fofo. Olha as orelhas. Olha as orelhas. Ai, meu Deus. Kira. E sobre aquele negócio lá, você pensou? É sério, Junko? De novo com essa história? Agora não é um momento, tá? Depois eu te falo o que eu pensei sobre isso. Se é que eu pensei. Uou. Como a casa de vocês são bonita. Olha, o que é isso? Bom, meninos. Eu vou entrar. Eu vou pro quarto, ok? E Junko dar um banho nele. Tá bom? Eu vou entrar. Eu tô meio perturbada. Ai, meu Deus. É de mim. E aí, vamos tomar um banhozinho? Vamos sim, Ngo. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. A Kira, ela tá bem? Porque ela tá estranha. Ela tá triste. Oh, meu amor. Ela vai ficar bem, tá bom? Eu vou conversar com ela depois. E tudo vai se resolver. Agora vamos tomar um banho antes que... É, antes que... Te dê sono. Vamos, vem. E pronto. Acabei. A gente tem que comprar roupa nova pra você, Jimmy. As minhas não... São adequadas e nem cabem. Ai, prontinho. Hum, que legal, Gull. Agora a gente vai dormir? Eu tô com sono. A gente vai dormir, Cindy. É... Eu só quero fazer umas perguntinhas pra você. Você me responde? Claro. O Jimmy responde qualquer pergunta que você fazer. Ok. Você sabe me dizer quantos anos você tem? Eu sei. Eu sei. Eu aprendi, ó. Ó. Assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Deze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. O Jimmy tem dezoito anos. Meu Deus. Eu vou morrer de fofura. Você é muito fofo. Você é um sapeca. Para, Gull. Isso faz coquinha. Eu não... É sufocante. Ok, coisa fofa. Agora a gente vai deitar, tá? Porque já tá tarde. E você deve estar com muita sono. Vai e deita lá. Isso. Eu vou... Dormir na sala. Tá bom? Não. Não dorme na sala, não. A cama é muito grande. Cabe nós dois. Dorme comigo também. Olha. Dá pra você dormir, olha. Eu... 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 Eu não ocupo muito espaço, Gull. Ai, eu não aguento. Eu vou... Tá bom. Eu vou dormir com você. Chega pra lá. Isso. Boa noite, G. E agora eu vou desligar a luz, tá bom? Tá bom, Gull. E... E... Obrigada, tá bom? Eu quero agradecer você, Akira. Por... Por ter me ajudado. Vocês são muito especiais pra mim. Ai, eu vou morrer de fofura. Vem cá. Vou te... Abraçar hoje pra dormir. Vem. Chega mais certo. Boa noite, Gull. Boa noite, meu pequeno. Boa noite, Gull. 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 O que é isso?